O projeto Desafios STJ foi criado para que os servidores possam divulgar o plantio das novas mudas nativas do Cerrado no Parque Bosque dos Tribunais e também promover o contato com a natureza. Todos podem fotografar o bosque e postar as fotos no Instagram do Superior Tribunal de Justiça. A ideia deu tão certo que a coordenadoria de Multimeios decidiu ir além. Basta fotografar exemplares de plantas no Cerrado de modo geral e postá-los no seu Instagram usando a hashtag MeucerradoSTJ. Importante dizer e muito importante salientar que o perfil do usuário no Instagram precisa estar desbloqueado para que nós tenhamos acesso e verifiquemos as fotos. Nós encaminharemos as fotos para a comissão julgadora e aí sim faremos as escolhas das fotos que comporão o perfil do Instagram do STJ durante todo o ano. No Bosque dos Tribunais, o plantio de árvores nativas do Cerrado pretende revitalizar a área de preservação ambiental e com isso manter as características da região. No local já foram plantadas cerca de 1.600 espécies. Qualquer pessoa pode participar, no Brasil inteiro, não há restrição entre servidores, pessoas que moram em Brasília ou em Goiás. E preste atenção nas dicas preciosas desse fotógrafo. Sérgio Lima tem 28 anos de carreira e ensina a fazer boas imagens. Chegue no lugar, pare, respira, sinta o ambiente, depois elimine aquilo que você não quer da sua imagem e aí na sua visão, no seu olhar, o grande olhar, o princípio da boa fotografia é um bom olhar. Por que pessoas estão no mesmo lugar, uns fazem umas fotos magníficas e outros não? Porque um parou, olhou com calma, ou às vezes até experiência, olhou com calma, compôs a imagem e aí sacou a sua câmera, o seu celular hoje em dia. Mas o equipamento não vai fazer grande diferença no resultado final hoje em dia. O que vai fazer diferença entre uma boa foto e uma foto não muito boa é o que você está vendo, o que você limpou, o que você sentiu daquele ambiente. Sérgio diz ainda que vários fatores devem ser levados em consideração para fazer uma boa foto, inclusive o horário. Ver várias posições de se posicionar, fica em pé, fica agachado, ver um horário de manhã, vem a tarde, a luz é muito importante, existe uma hora melhor? Existe a primeira parte da manhã e o final da tarde, então é aproveitar, parar, olhar e fotografar. E aí Transcrição e Legendas por Q etc. E aí E aí E aí